Em Rio Branco, no Acre. 14 minutos do segundo tempo. O goleiro fez o que pôde ali na finalização do Serginho, né? E o Fernando Medeiros faz 3 a 0, Belete. No contra-ataque, né? A gente comentava sobre isso no começo do segundo tempo, que o Galvez teria que arriscar um pouco mais para fazer um gol e tentar levar a eliminatória para o segundo jogo. O Santos aproveitou a velocidade e qualidade, o máximo fez o possível, mas não conseguiu impedir a finalização do Fernando, Santos fazendo 3 a 0.